Olá a todos bom dia boa tarde boa noite é eu recebi aí uma sugestão é um pedido aí para dar uma olhada né sobre o efeito ghost no teclado da Dell um teclado aí que eu já fiz uma análise aí semanas atrás do Rafael Pinto e bem por mais que eu tenha recomendado esse teclado aí para jogos na verdade é eu fui bastante infeliz porque ele não é lá tão bom assim eu fiz vários testes aqui né nas três sequências de teclas F né da F1 a F4 F5 a F8 o F9 a F12 apenas duas de cada uma podem ser apertadas simultaneamente como podem ver aqui nos teclados nas teclas numerais superiores é no máximo são três ou quatro cinco às vezes não dá para ter uma um número exato como vocês podem ver aqui eu tô apertando todas ao mesmo tempo aqui mas nada é nas letras no máximo são seis sempre seis é por sugestão também do Rafael é shift espaço e w ou qualquer outra não w não funciona como pode ver aqui eu tô apertando não sei se tá vocês estão escutando o barulho aí mas não tá funcionando é nas setas normal basicamente eu sei lá sinceramente eu usar isso aqui para poder é julgar jogo de luta mas tipo eu não sou um daigo meio raro da vida e nos numerais aqui e também apenas seis teclas deixa eu ver aqui às vezes dá seis às vezes menos mas geralmente é tudo seis é então é bem não dá para recomendar esse teclado aí para jogos eu fui bastante infeliz aí na sugestão eu espero que você não tenha comprado esse teclado por culpa disso dá para julgar dá mas caso você precisa ir apertar várias teclas ao mesmo tempo é você vai ter sim o efeito gosto né que basicamente é você ao teclado né por limitação dele é a última tecla apertada ela é excluída então se você apertar uma sétima tecla aqui como podem ver né no resultado aí de teclas simultâneas é ele vai excluir né por mais que você aperte não vai funcionar então é obrigado aí rafael pela sugestão né e qualquer outra dúvida aí que vocês tiverem podem me perguntar o mais rápido possível eu vou tá respondendo ou né fazer o máximo aí para poder fazer um vídeo em específico sobre isso também e deixa aí seu joinha compartilha o vídeo não se esqueçam de se inscrever também né para me dar mais incentivo aí a fazer vídeos para vocês e por favor ignorem esse áudio meio zoado e esse meio óptimos prime porque bem eu tô usando meu meu fone aqui da id fire e o microfone dele não é lá muito bom né mas é o importante aqui é a informação que eu passei ok então até o próximo vídeo abraço a todos e fui e aí